Pessoal, hoje é meu aniversário, então eu venho aqui com vocês rapidinho só pra me mostrar esse vídeo da transformação que eu fiz no meu cabelo. Vou mostrar pra vocês aí como tá meu cabelo agora, eu vou cortar ele, vocês vão ver aí, vou cortar, vou pintar, só não vou mostrar pintando, mas vou mostrar cortando ele. Esse é do meu jeito, eu que dei a louca e eu mesmo resolvi mudar meu cabelo, tá bom? Não tô ensinando ninguém, não tô aconselhando ninguém a fazer isso daí, tá bom? Então, eu peguei e amarrei ele todo pra frente e vou cortar todo esse pedaço que tá... Vou cortar todo esse pedaço aí que tá... as pontas tá muito estragadas. Não aconselho, porque eu tô cortando meu cabelo seco. Como eu ia passar um produto nele pra tirar um pouco da cor dele, pra limpar um pouco que ele faz antes que eu fico colocando tinta e ele tava pesado. Então, eu resolvi cortar ele seco, porque eu não quis lavar ele secar pra depois passar o produto. Então, eu cortei ele seco, aí depois quando ele estiver molhado eu acerto algumas pontas, mas essas pontas tava muito feia, muito seca e horrível. Não, voltando aqui, não tô ensinando, não faça isso em casa, procura um cabeleireiro. Eu mesmo que resolvi fazer isso. Então, é comigo mesmo, né? E eu vou colocar aí pra vocês até o final uma musiquinha agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esse aí é o produto que eu vou usar. É um decap color pra ele tirar um pouco da cor. Só que eu não vou mostrar pra vocês, tá? Eu não vou mostrar esse processo pra vocês, só tô mostrando aqui como que eu deixei meu cabelo amarrado. Aí tá aí ele, ó. Depois que eu tirei, passei o decap color. Olha a cor que ele ficou. Eu até, na hora assim, eu achei que tava um pouco bonito, mas falei, não vou usar ele, não vou usar ele, não. Aí tá meu cabelo lavado. E como ele tá cortado. Daqui a pouco, no final, eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Bom, assim, no claro, é como ele ficou. Eu queria que ele tivesse ficado um pouco mais roxo, mas ele não ficou, não. Ficou mais a raiz, porque a raiz, né, sempre é a raiz mais, é mais virgem. Mas, olha, eu amei o resultado do meu cabelo. Eu amei, ele ficou bem cacheadinho. Ele agora tá com balanço, tá com vida. E eu vou tratar ele bastante pra mim, é... Pra ele crescer mais saudável. Não dá pra crescer tanto saudável que eu pinto ele, né? Mas, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá bom? E tchau, até o próximo vídeo.